Um helicóptero do bombeiro, tá, 600, dá pra gente fazer, dá pra gente fazer sim. Helicóptero do bombeiro, não tem nenhum especial, aqui ó, o challenge mode que eu falei. Tem, por exemplo, a van, onde você tem que fazer gastando pouca água ou velocidade, entendeu? Vamos fazer primeiro carreira, vamos fazer o helicóptero. Cinco minutos no helicóptero, nem a pau, mano, o helicóptero vai uns, vai meia hora. Eu acho que vai meia hora no helicóptero, porque ele vai tá muito enferrujado. E ferrugem é uma merda pra tirar. Eu acho que vai meia hora, vinte minutos, quanto vocês acham? Pode ser que seja mais rápido, viu? Pode ser que seja mais rápido. Quinze minutos? Uma hora? Não, acho que não chega uma hora não. Eu acho que uma meia hora. Vamos ver, vamos ver. Calma, ainda não começou, tá, deixa eu agradecer aqui as coisinhas. Muito obrigado. Nascoos pelo Prime, Twitch Sanec deu sub para Nicolas. Brigadão aí, ó. Animax mandou dois meses. Nata Ellen mandou Prime. Sartototo mandou quatro meses de sub. Esses jogos que viram outra coisa me lembram por algum motivo aqueles jogos que mexem com o seu PC. Tipo a Miscaried. Sim, esses jogos são legais também. Esses jogos são legais, mas é tipo, outra linha. Mas também são, é da hora esses jogos que criam arquivos no seu PC. Sofia mandou cinco meses de sub. Estacionei do lado de uma rinha de boi. Socorro. Por favor, tira a rinha de boi daí. Dora, SPZ mandou seis meses. Sterlala, treze meses. Giovanni Brasil mandou vinte e quatro meses. Aê, brigadinho, dois anos, só vamos. Luiz Melegari mandou Prime. E Honeybee mandou o Primezinho. Obrigado, gente. Muitos subs hoje, muitos subs, muitos subs. Tá, vamos lá. Uma e quarenta e seis. Vamos ver quanto tempo. Vamos ver, vamos ver. Fuzelage. Nossa, escreveu errado ainda, mano. Nossa, o bombeiro inteiro, né, velho? Eu lembro daqui, eu lembro. Nossa, que cu que foi. Bom, não parece que tá enferrujado por enquanto. Vamos ver, gente. Vamos ver, gente. Vamos ver. Vai ter um monte de partezinha Vai ter um monte de partezinha, mano, muito chato Coque, coque, coquepite, coque Cheio de graxa, mano Coque Vai, Fe 120, vai, speedrun, tô tentando Eu tô tentando Caralho, me enfiei. O que falta na porra do pneu? Vamos fiote, termina o pneu, termina, termina. Eu não sei. Falta enfiar ele no meu cu? O que falta, mano? Aí. Caralho, eu não tava indo. Ai, aqui não vai também, né? Não consigo, não consigo, não consigo. Não vai. Ai, tem o outro ainda. Ai, xalão, xalão. Mano, essa roda não vai, foi. Só umas manobras foda aqui, mano. Ai, finalmente. Da parte mais chão. Quase foi, vamos. Só mangueirona aqui, ó. Essa mangueira enorme. Mangueiraça, mano, olha. A gente vai, a gente sobe. Mangueiraça, mano. Mangueiraça. Boa. Ae, moleque. 15% já. Ae, moleque. Ah. 19% já, é isso 20% já Nossa, todo o sistema hidráulico aqui, mano, foda Limpando aqui, fazendo um serviço pra comunidade, velho Só vamos Fogo Tô fora Joga isqueiro fora, gente, joga fósforo Não chega perto do fogão Pelo amor de Deus, mano Tá rapidão, tá rapidão 25% Esgo, galera Esgo Barriguinha, aguinha na barriga, aguinha na barriga Barriguinha Tá fazendo cosca Tá fazendo cosca, cosca na barriga Quem que é o helicóptero? Quem que é o helicóptero? Ah, é você Você Boa, 27% Mano Vou dar nome de Granny Do que? Pra que Pra que? Pra que pecar? Pro helicóptero? Ah, tá Bom nome Gostei Nossa, quanto cano Velho Tem cano no helicóptero Eu tô me contorcendo Eu tô me contorcendo Granny Cuidado, PK Se contorcer me lembra um negócio aí Velho Eu tô me contorcer me lembra um negócio aí Tá meio ferrujado isso aqui Tá, foi Vai com esse aqui mesmo Aí, nossa, é cada um deles Tem cada caninho Eu acho que lá em cima dá pra fazer um negócio melhor Vocês gostam quando gira? Aí, meu Deus Peraí Vamos de baixo pra cima Gira Ele gira legal, né E se esse helicóptero Ele tivesse Enferrujado Aí ia ser um pé no cu, né Mano Aí Aí 43% Ainda bem que ele não lê as mensagens Que mensagem, mano Eu li essa De você falando que eu não li Agora eu quero saber o que vocês estão falando Ah, o do jogo Tá Não, não leio, mano Tanto chato Nada não 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 conta Ai, cheque Se essa rua Se essa rua fosse minha Eu mandava Eu mandava Ladrilhar, gente Não é ela brilhar, mano Mas a rua nem é minha, mano A rua nem é minha Eu deixo ela brilhar Eu deixo Pode brilhar, pode brilhar, pode brilhar Pode brilhar Ah Aaaaah! Sem saber que helicóptero tinha tanta parte assim, mano Só que pariu, velho Pra que que precisa desse ventilador aqui atrás, mano? Já vai estar mó alto, mó vento 60% moleque Você vai cair, não Calma, calma Relaxa, relaxa Calma 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 Tchau, tchau. O chão que cai no Roger. Roger não cai, mano. Gravidade ousa a se aplicar a Roger. Nunca conseguiu. O Roger é lendário. Melhor que isso. Ele é legendário, mano. Uma legenda ele, mano. Uma legenda. Essa senhora que sujeira, moleque. Mas tudo dos bombeiros pegou fogo pra caralho. Como? Como que pode? Como que pode pegar tanto fogo assim? É a polícia. Verdade, mano. Porque é verdade. A gente tem essa lore. Esse pedaço de fatos sobre a história do jogo. Será que a gente vai ter que ir lá na polícia depois? Porque os bombeiros vão tacar fogo. Como é que tá? Se a polícia tacar fogo... No corpo de bombeiros... Porque é o arqui-inimigo... O que que o bombeiro tacaria na polícia, mano? Traficante? Traficante? Tiro? Pô, que fez um plim aí que eu nem sei do que que é, mano. Drogas? Opa. Turo. Tiro. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Clean. Isso é muita parte isso aqui, velho. Isso é muita parte. Quero terminar a maior parte, que é o corpo, o corpinho escultural desse helicóptero gatinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí, gata. Calma. Fala, gata. Tudo bom? Tá quase fazendo plin. Não. Não. Ah, o horário tem que é aqui, né? Tchau, tchau. Tchau. Fez cosca. Nossa, a fuselagem falta muito pouco, mano. Acho que atrás tava imundo. Aí, foi. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa, boa Limpa Boa Calma Tá, esse é vai até que subi, meu Aí Nossa, mas eu não sei como que eu limpo mais isso aqui Ah, aqui Temos ferrujado Eu acho, né Não sei, mano Aí Au, au, au Au, 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 au Isso é no jogo? É Ou não Ou será que a vida real é um jogo? E na verdade não tem vida real Tudo é um jogo É, não É no jogo, sim A vida real é de boa Não tem, não tem essa, não Boa Não tem, não tem Noventa e oito Falta pouco Não, não cai Oh, chapa Nios Está ali o trápio Calma Boa Uhum 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 Preciosos Olha como que se aplica aqui o movimento Entendeu? Olha lá Como vai funcionando Ó, ó Presta atenção Olha só Aproveita que Não é todo dia que tem um negócio desse Não, mano Não é todo dia que tem isso aqui não, mano Aí, ó Presta atenção E depois você vai ficar Ah, eu queria ter visto Perdeu já Entendeu? Aí, ó Ó, ó Ó, ó Tem o roto blade Ah, tá Tem o roto blade E tem o roto drive E tem o roto drive Drive chef Aí Tem o roto E o window Dois window Aqui, ó Com isso a gente consegue Tem que saber Quais são os ângulos Entendeu? O ângulo Tem que ser bem colocado Aqui, ó Ó Entendeu? E aí a gente vem um pouquinho pra cá Enquanto cai Pra frente A gente consegue o ângulo aqui, ó Hum Hum Viu? É assim que funciona, mano Tem duas janelas Ali Um É isso Ah, moleque Olha como vai Rogerzinho Supimpa Vambora Vambora Olha como tava Nossa Tava um nojo Tava um nojo Isso aí Foi ano Foi ano Foi limpando tudo Foi ficando Muito lindo Foi meia hora Foi meia hora mesmo Trinta e... Na verdade, trinta e três minutos Trinta e três minutinhos Então Boa Foi mais ou menos o que eu achei mesmo Uncle Granny Aham E com isso Passamos Todos Os níveis Atuais A saga de Roger Está completa Agora eu quero ver Não tem nenhum especial Quero ver, né Eu acho que mais pra frente Vai ter outros especiais Vamos ver A van O mais rápido possível Vamos ver quanto tempo a gente faz Ah Ele Ele me dá Eu não consigo usar A maquininha fodona não Ele tem líquido Liquidinho Vamos ver Speedrun Speedrun com líquido Três Dois Um Vai Nossa, é muito pior, mano Deixa eu ver como funciona o líquido Eu sei que eu tô Metal Não sei que eu tô gastando tempo Mas só pra ver Como funciona Vai acabar o líquido Ah, então Aí volta Essa máquina aqui É muito ruim, mano Aí dá pra fazer isso E colocar o de vidro Tá Será que a gente consegue Em três minutos, mano Mas já foi Isso aqui Já foi Já foi Vamos 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 Acho que vai ser bem difícil Porque eu não sabia Como funcionava Os Os Liquidinho É Eu acho que não vai dar não Mano Caralho Essa porta aqui Tá difícil É É Eu acho que dá Se eu usar os liquidinhos certinho A prata vai com certeza Ó Dava, mano Dava, dava Eu acho que eu consigo Eu acho que eu consigo Eu acho que eu consigo Ai, caralho Dá pra ser mais rápido Bora Bora, bora, bora Usa o líquido Pra passar por cima Por cima é uma boa o líquido Ó Ó Por cima de tudo Só Só soltar a sujeira Talvez Fazer que é a pior máquina Possível, mano Fazer que é Somos Vamos lá. Vamos lá. Caralho, aqui atrás é foda, hein? A porta aqui é foda. A porta aqui é foda. Nice, caralho. Boa, boa, boa. Deu bom, deu bom. Eu errei umas coisinhas, mas deu bom. Deu ouro, deu ouro, deu ouro, deu ouro. Boa. O teto, limpar o teto com o negócio foi uma coisa muito boa, mano. Boa. Aí tem a versão água. Usar pouca água. 15 litros é ouro. Já foi meio... Já foi meio litro e... Meu Deus, ó. Modo ecológico. E aí, vamos lá. Como que gasta pouca água, mano? Como que gasta, velho? Não dá! Não dá pra usar os líquidos, nem nada. Ele entrega pra mim as coisas. Eu tô usando a pior máquina. Assim é pior, né? Piu, 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 piu! Será que gasta sempre o mesmo tanto? Piu, 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 piu! Piu, piu. Piu, piu! Tem umas sujeiras mais grossas que não dá, mano. Esse é o modo real life, é então. Nossa, mano. Limpar o vidro demora muito. Olha só. Tchau. Ela é só uma esponjinha, hein, puta merda, velho. Tchau. Ih, caralho! Pô, que modo, velho, que modo horrível. Acho que gasta a mesma coisa, dura que eu não sei quanto que gasta cada segundo clicado. Tá muito ainda. Tchau. 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 Uns filtetinho faltando. Ai caralho mano. Era só uma chuva, mano Umas filetes, umas faixas Vamos ver o que vai acontecer aqui Ô caralho Cocô de pomba, é então Sujeira pra caralho Mano, que saco, velho Que saco Que saco É, não vale nem a pau Esse aqui não limpa direito É, não vale nem a pau 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 Tá tudo manchadinho É, não vale nem a pau 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 Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar É, não vale nem a pau 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 Quando tiver mais coisa, com certeza